Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ora bem, no vídeo de hoje trago aqui uma solução bastante simples, mas bastante eficaz para vocês aí em casa conseguirem evitar ou pelo menos, não quero dizer que sejam em 100% das situações, mas pelo menos na maior parte das situações conseguirem evitar que a vossa luz vá abaixo. É verdade, ok? Ora bem, para fazer isto o que é que vocês precisam? Precisam naturalmente de ter um equipamento. Neste caso, eu vou dar um exemplo com o Shelly, precisam ter um equipamento a fazer a medição do vosso consumo de casa, ok? Portanto, o consumo total da vossa casa e precisam obviamente saber qual é que é a potência que têm contratada junto da vossa comercializadora de eletricidade, ok? Esta informação surge obviamente na vossa fatura ou nos dados do vosso contrato, é o valor que surge em KVA, KV, ok? O problema é um valor de 3.45 ou 5.75, um dos mais comuns também é 6.9, é o que eu tenho aqui na minha casa. Também há um valor intermédio ali nos 4.5 ou 4.6, salvo erro, agora não tenho de presente de cabeça, mas é irem ver ao vosso contrato, à vossa fatura, é o valor que tem o número, será algo deste género para instalações residenciais. O máximo, salvo erro, são 10 ou 10. qualquer coisa, portanto, mas terá um valor ali entre os, lá está, 3.75, 4. qualquer coisa, 6.9 e tem à frente KVA, ok? É a unidade KV, portanto, é vocês verificarem qual é que é então a potência que têm contratada com o vosso comercializador para que desta forma nós saibamos qual é que é o máximo de consumo que vocês podem ter na vossa casa, ok? Pegando aqui, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma potência contratada de 6.9. Nós então o que fazemos é agarrar neste valor e multiplicar por 1.000, ok? No meu caso, 6.9 vezes 1.000 dá 6.900, isto quer dizer que eu consigo ter equipamentos aqui em casa a funcionarem simultâneo até uma potência máxima, um consumo máximo de 6.900 watts, ok? Acima disso, há sempre, obviamente, uma margem que eu não vos sei dizer qual é, ok? Sei-vos dizer que não é instantâneo, não é, chega aos 6.901 e a luz imediatamente vai abaixo, há ali uma margem, mas quando essa margem também é ultrapassada a luz vai abaixo. No entanto, o valor que nós devemos ter sempre em atenção é de acordo com a potência que temos contratada e, portanto, se eu tenho uma potência de 6.9 serão então 6.900 watts o máximo que eu poderei estar a usar. Acima disso, eu com o risco, obviamente, de a minha luz ir abaixo. Se tiverem, por exemplo, uma potência contratada de 3.45 multiplicando por 1.000 dá 3.450 watts. É a potência máxima que vocês podem ter. Portanto, é desta forma também que vocês conseguem balizar o vosso consumo e também, de alguma forma, perceber se têm a potência contratada ajustada ao consumo e à utilização que fazem no dia-a-dia. Mas, também, sobre isso e sobre a optimização do vosso tarifário de eletricidade e de controlar esses gastos, há alguns em cima de estar a passar um vídeo onde eu falei sobre isso e onde eu falei sobre como é que um medidor de eletricidade vos pode ajudar também a poupar a pinhar no final do mês, ok? No entanto, voltando aqui ao vídeo de hoje, eu vou então mostrar-vos como é que vocês conseguem criar um cenário na aplicação da Shelly, tendo, obviamente, um Shelly a medir então o vosso consumo, para evitar que a vossa luz vá abaixo. Já estabelecemos, então, como é que vocês conseguem encontrar o teto máximo de consumo e, a partir daqui, já devem estar quase a adivinhar como é que eu vou fazer. Ou seja, o que eu vou fazer é criar um cenário na aplicação da Shelly que me diz que quando o meu medidor registra um consumo superior a determinado valor, alguma coisa vai acontecer, ok? No meu caso, eu tenho aqui já até criado um cenário que depois já vos vou mostrar. Eu vou fazer aqui um cenário completo convosco para vocês verem o processo, ok? E, portanto, eu vou criar aqui também o cenário convosco, mas eu tenho aqui em casa configurado um cenário e, como eu referi, tenho uma potência contratada de 6.9, mas tenho configurado um cenário que me diz que quando o meu consumo atinge os 6.500 watts, ok? Eu não tenho o limite mesmo nos 6.900, dou ali uma margem. Quando o meu consumo atinge os 6.500 watts, vai fazer duas coisas. Por um lado, notifica-me, para eu saber que esse consumo, esse pico foi atingido. E, por outro lado, vai sempre desligar o Shelly que está a controlar o meu termoacumulador, a minha caldeira. Porquê? Porque, pela minha utilização, e eu antes de fazer o cenário, tentei estudar um bocadinho o comportamento e quando é que esses valores eram atingidos, cá em casa, quase sempre, quando esse pico é atingido, quase sempre o termoacumulador está ligado. E, portanto, nesse caso, o que acontece é que quando esse valor é atingido, o termoacumulador é desligado, ok? Dessa forma, e tendo em conta que o consumo do termoacumulador são cerca de 2.000 watts, eu ganho logo ali 2.000 watts e o consumo de energia de imediato baixa para 4.500, ok? Atenção, eu não estou a desligar o termoacumulador por uma questão de poupança, ou o que quer que seja, ok? Simplesmente estou a desligá-lo para evitar que, por alguma outra razão, alguma outra coisa que seja ligada em casa, desta forma eu evito que a luz vá abaixo. Porque se já estamos nos 6.500, basta, por exemplo, ligar um micro-ondas, que é algo que não se liga recorrentemente, ou ligarmos um forno, ou um jarro elétrico, ou um ferro de engomar, algo assim, e o consumo já garantidamente vai ultrapassar o meu limite, ok? E desta forma, ao desligar o termoacumulador, eu ganho ali 2.000 watts de margem, ok? Se lhe queremos chamar assim. Outra regra que eu também configurei no mesmo cenário é que, passado meia hora de desligar, o termoacumulador vai ligar sozinho automaticamente. Ou seja, meia hora depois, ele liga. Se o consumo ficar abaixo dos 6.500, nada acontece, ok? Se o termoacumulador, ao ligar o consumo, for novamente superior a 6.500, o termoacumulador desliga, ok? E no meu caso, eu optei por fazer isto com o termoacumulador porque é algo que eu sei que basicamente a água está sempre quente, ao ponto de, se precisarmos de água quente, temos sempre água disponível, água quente disponível, ok? Muitas vezes o termoacumulador liga a parte elétrica quando não há sol para os painéis térmicos para manter a temperatura. Isto, obviamente, essencialmente de inverno, ok? De verão, a parte elétrica quase nem, nunca é precisa porque o termoacumulador consegue aguentar a temperatura da água durante bastantes horas. E, portanto, eu optei por fazer isto com este equipamento porque sei que, mesmo que ele desligue, não será um equipamento essencial, ok? Cá em casa, caso esteja desligado. Mas vocês, obviamente, aí desse lado, podem optar por usar esta técnica com outros equipamentos, ok? Com máquina da roupa, máquina da loiça, o que quer que seja. Portanto, se tiverem a possibilidade de ter o controle desses equipamentos, podem optar por, se esse consumo for atingido, então eu vou logo desligar alguma coisa e, desta forma, estou ativamente a evitar que a luz vá abaixo ou a ajudar a que a luz não vá abaixo, ok? Por outro lado, caso vocês tenham, por exemplo, apenas o Shelly a medir o vosso consumo, mas não tenham nenhum Shelly a fazer depois o controle dos equipamentos individualmente, o que podem fazer é, simplesmente, criar a notificação. E, desta forma, assim que o consumo ultrapassa um determinado valor, vocês recebem uma notificação e vão ver o que é que podem fazer ou, se o que está ligado, se sabem que não vai ultrapassar o valor ou, então, já ficam de sobreaviso que aquele valor já foi atingido. Portanto, é preciso ter cuidado para não ser mais nada ligado que possa fazer com que a luz vá abaixo, ok? Portanto, basicamente, o cenário funciona das duas formas, para notificar e para tomar logo uma ação sobre algo que possa ser desligado ou apenas para vos notificar e para vocês saberem que o consumo está elevado. Obviamente que agora aqui o valor que vocês devem configurar já depende, então, da potência contratada que vocês têm e do limite que vocês querem colocar. Por exemplo, se tiverem a mesma potência contratada do que eu, 6.9, têm, então, um teto máximo de 6.900 watts, podem, por exemplo, optar por criar um alerta aos 5.000 watts, por exemplo. Vamos supor que até nem têm a opção de conseguir desligar logo alguma coisa. Criam um cenário onde dizem que, se o consumo ultrapassar os 5.000 watts, vocês recebem uma notificação e, desta forma, ainda têm alguma margem, mesmo que depois vão ver e o consumo tenha ultrapassado os 5.000 watts e já esteja, por exemplo, nos 6.000 ou 6.500, vocês já sabem que, realmente, aquela marca foi ultrapassada e já ficam de sobreaviso para que não seja mais nada ligado, ok? Portanto, basicamente, se tiverem mais alguma granularidade no controlo, podem aproveitar e tentar prevenir de imediato, se não, são notificados e previnem-se dessa forma. Portanto, é isso que eu vos vou mostrar. Vou vos mostrar o cenário que já tenho criado para a minha caldeira, o meu termoacumulador, para quando isto acontece e vou criar aqui um cenário de raiz convosco, onde mostro o exemplo da notificação para vocês, eventualmente, criarem e ir desse lado. Claro que, mais uma vez, é preciso que tenham um Shelly a medir o vosso consumo da casa. Esse Shelly pode ser um Shelly AM, um Shelly Pro AM50, são os dois mais usados a nível residencial, digamos assim. Depois, também podem ter o Shelly Pro 3 AM ou o Shelly 3 AM, que são os Shelly's que são usados ou em instalações trifásicas ou podem ser usados em instalações monofásicas para medir três circuitos independentes com cada pinça. Portanto, têm que ter um destes Shelly's para conseguir, obviamente, ter o controle do consumo geral da casa. Mas, sem mais demoras, vou-vos já então mostrar aqui a criação de cenários na aplicação da Shelly. Ora bem, já estão então a ver o ecrã do meu telefone. Eu já estou aqui no cenário que eu já tenho criado para mim, ok? Aqui onde eu tenho consumo de rede é uma das pinças do meu Shelly AM, que mede então todo o consumo que eu estou a ter de eletricidade, ok? E o que eu tenho definido é que quando ele detecta mais do que 6500 watts, então vai notificar o meu telefone, portanto, todos os telefones cá em casa que tenham a aplicação da Shelly instalada, a dizer que o consumo é maior que 6500 watts e que a caldeira foi desligada. Portanto, as ações são três, vai notificar, vai desligar o Shelly da caldeira, termoacumulador, como queiramos chamar, eu gosto de chamar a caldeira, e depois tem uma terceira ação que diz caldeira on, ok? E tem um atraso de 30 minutos. As ações ocorrem por ordem, portanto, vai notificar, vai desligar a caldeira e depois vai ligar novamente, mas quando eu criei a ação de ligar, coloquei um atraso de 30 minutos, portanto, esta terceira ação só vai ocorrer 30 minutos depois da anterior, ok? Se entrarmos aqui no editar, eu posso vos mostrar como é que isto está feito, ok? Isto é a criação normal do cenário, simplesmente ele já está criado, aqui é a condição e agora no fazer, reparem que se eu entrar aqui, o que tenho que fazer é isto, colocam a ação do dispositivo, qual é que é o dispositivo, neste caso eu quero ligar e aqui em baixo temos a ação de atraso, ok? Que neste caso são 30 minutos. Eu coloquei 30 minutos também para evitar que eventualmente o Shelly que controla a resistência do termoacumulador esteja sempre a ligar e a desligar. Vocês obviamente podem colocar um intervalo de tempo menor, ok? Se quiserem, por exemplo, garantir que a caldeira liga mais rápido ou o eletrodoméstico que seja, que queiram controlar. Neste caso eu coloquei 30 minutos, ok? Ao final de 30 minutos ela vai ligar. Se ao ligar o consumo for novamente superior a 6.500, ela torna a desligar, ok? E meia hora depois torna a ligar. Basicamente a lógica é essa, ok? Portanto o resto do cenário a criação é idêntico ao que já estão habituados a ver. Portanto este cenário já está criado. Eu vou agora criar então aqui um novo convosco. Vamos aqui a todos os cenários. Criamos um cenário, ok? Eu vou chamar aqui por exemplo teste consumo. E agora avançamos. Aqui a divisão acaba por ser indiferente. Quando? Ok? Temos que selecionar aqui quando é que o cenário vai ser executado. Ou a notificação ou a ação. Neste caso tem a ver com o consumo. É baseado no dispositivo. Qual é que é o dispositivo? Eu vou usar aqui o mesmo. O consumo da rede, ok? Para vos dar aqui o exemplo. Consumo de energia. Quando a medição de energia é mais do que... Vamos dizer por exemplo que eu queria colocar 4000 watts, ok? Quando é mais do que 4000 watts eu uso aqui em qualquer alteração para que ele me executa o cenário sempre que isto acontece, ok? Fazemos guardar. Avançamos, ok? Adicionamos aqui uma ação e neste caso por exemplo vamos fazer notificação. O tipo de notificação é notificação por telefone, notificação padrão, ok? Aqui podem personalizar o texto e podemos dizer aqui simplesmente consumo maior que 4000 watts, ok? E desta forma quando este Shelly registasse um consumo maior do que 4000 watts eu iria receber uma notificação. Fazemos guardar, ok? Seguinte, aqui deixamos desta forma que é para ele notificar sempre a qualquer hora e em qualquer dia. Se não quiserem por exemplo receber a notificação durante a noite porque também não vos interessa e em princípio podem não ter nada ligado que faça com que o consumo suba. Ou mesmo que aconteça, vocês que estão a dormir e não querem ser incomodados podem definir aqui a hora para vos notificar apenas durante o dia. Fazemos o seguinte, eu não confirmei, não vale a pena estar aqui a adicionar cenários, vou agora simular aqui basicamente o cenário que eu tenho mas fazer aqui de raiz convosco que é quando o consumo cede determinado valor fazer uma ação sobre outro Shelly, ok? Vamos dizer aqui por exemplo teste consumo novamente, ok? Adicionamos um cenário quando, mais uma vez, vamos ao Shelly que temos a medir o nosso consumo, quando o consumo de energia é superior, vamos supor que neste caso eu queria definir para 6000 watts, ok? Em qualquer alteração, quando o consumo é superior a 6000 watts, então vamos fazer o quê? Vamos por exemplo incidir sobre outro dispositivo. Vamos dizer por exemplo que eu queria chegar aqui à garagem e que queria, por exemplo, desligar o dispositivo que tenho associado ao carregamento da minha carrinha híbrida, ok? Neste caso eu chegava aqui e fazia desligar o dispositivo Shelly e neste caso o cenário que nós tínhamos era que quando o consumo era superior a 6000 watts, a tomada de carregamento vai desligar, ok? Fazemos o seguinte, quando é que queremos que isto aconteça, ok? Aqui as opções, por norma desmarcamos o executar para ele não ser executado já e fazíamos o habilitar cenário, ok? E obviamente vocês podem também estar a dizer agora, oh Gabriel, então mas espera lá, vamos desligar alguma coisa com base no consumo? E se o consumo for apenas um pico que dura apenas alguns segundos e depois baixa, será que vale a pena realmente estar a desligar e a ligar com base apenas num pico de consumo que foi uma coisa rápida de alguns segundos? Ora bem, de base obviamente que isso já passa por ser uma escolha vossa, não é? Claro que se vocês configurarem o cenário apenas para notificar, obviamente recebem a notificação, sabem que foi atingido um pico, vão ver, já baixou, ok? Não há problema. Em relação a criarem o cenário para eventualmente controlarem algo com base num pico, também podem tentar equilibrar isso. Por isso é que, por exemplo, eu tenho a desligar o meu termoacumulador e a ligar passado meia hora, ok? Precisamente para não estar sempre a ligar e a desligar ou para não desligar só com base num pico e depois ele fica desligado, ok? Como para mim não é algo que seja extremamente crítico estar sempre ligado, não há problema se ficar desligado meia hora e depois tornar a ligar, além disso eu recebo a notificação. Portanto, se eventualmente eu até precisar mesmo do termoacumulador ligado, manualmente desligo outra coisa para ter o termoacumulador ligado. Mas para a cautelar essa questão de eventualmente não ser só um pico e depois passa e foi só ali durante uns segundos e nem havia necessidade se calhar de estar a desligar nada, vocês nos cenários podem também ter essa opção a cautelar, podem configurar lá esse tempo, ok? Mas é então que vocês, quando estão a criar o cenário aqui na opção que eu já mostrei também, quando o medidor de energia é superior a qualquer coisa, eu estou a dizer superior, também podem ir com inferior para outros cenários, ok? Isto dá tanto para criar a condição de superior ou inferior. Quando o medidor de energia é superior, neste caso a 6000W, então eu estava a colocar aqui a opção em qualquer alteração, porque desta forma sempre que isto acontece o cenário é logo executado, mas vocês podem colocar a opção de uma vez e depois definir o tempo durante o qual querem validar aquela condição, por exemplo, um minuto. E desta forma o que eu estou a dizer à aplicação da Shelly é para validar se o consumo de energia for superior a 6000W durante um minuto, então aí sim vai desportar a notificação, vai desligar outro Shelly, vai fazer o que quer que seja, ok? Se o consumo não for superior a 6000W durante um minuto, o cenário não é executado. Se isto for apenas um pico durante 5 segundos, 10 segundos, nada acontece, ok? E obviamente vocês também podem jogar aqui com os valores para terem aqui alguma margem de segurança, ok? Antes que obviamente a luz vá abaixo. Portanto, têm também esta opção que vos pode ajudar aqui a balizar se vão de imediato desligar alguma coisa ou não aí em vossa casa, quando determinado consumo é atingido. Desta forma, e até mais do que eu mostrar-vos como é que isto se faz na aplicação, porque vocês, cenários, já de certeza que já os fizeram, já me viram a fazer aqui algumas vezes, mas mais do que isso, fica aqui a passagem desta ideia, desta dica, que de certeza que vocês desse lado muitos já têm implementado, ok? Eu já tenho isto implementado há algum tempo. Achei, no entanto, que poderia fazer sentido lançar aqui este exemplo num vídeo aqui de sexta-feira. Portanto, mais do que eu mostrar-vos o cenário, foi passar-vos aqui esta dica, esta ideia, que vocês recebendo aqui um alerta até determinado valor de consumo, podem então evitar que a vossa luz aí em casa vá abaixo, ok? Por isso, ficamos por aqui neste vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que vos ajude a ter as vossas Smart Home sempre mais smart e de preferência, sem falhas de energia. Se gostaram, já sabem, deixem o vosso like. Partilhem o vídeo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Obrigado e até o próximo vídeo.